Nós estamos muito felizes com esse nosso diagnóstico das ações de 2017 e 2018, que no balanço nós atendemos mais de 55 mil pessoas em todas as nossas ações, que foram 142 ações ao longo desses dois anos, e sempre com essa preocupação de atender bem a população. Em números também, que é importante a gente falar, essas ações contribuíram para o crescimento do ICMS Cultural, que o nosso município recebe esse recurso. Então, de 66 mil, que foi quando a gente pegou o ICMS Cultural com esse número, nós temos hoje, em 2019, que é resultado da nossa primeira ação de 2017, o município irá receber quase 200 mil neste ano de 2019, vinculado a essas ações que nós fizemos no primeiro ano de trabalho. E para 2020 também, nós temos uma perspectiva do ano passado, das nossas ações, de 255 mil do ICMS Cultural. Então, é importante a gente falar, Sanarele, porque é a cultura trazendo, dentro das nossas ações, recursos para o município. E agora, em 2019, estamos aguardando a aprovação do nosso projeto de lei em relação ao patrimônio, que esse recurso do ICMS Cultural, ele vai tramitar nesse fundo que nós vamos direcionar esses recursos para ações para o nosso patrimônio, os nossos bens materiais e imateriais. Então, quer dizer, esses dois anos de trabalho, eles vão refletir em uma contribuição maior do que nós temos em relação ao nosso patrimônio, a nossa folia de reis com gado e os próprios bens materiais também, que nós, diante do Conselho, nós vamos resolver e junto com o Prefeito, onde podemos aplicar melhor esse dinheiro. E para este ano que se inicia, quais são as novidades e projetos? Então, nós estamos com expectativa excelente com o LEC, que é Lazer, Esporte e Cultura na Sua Rua, um projeto da Secretaria de Cultura junto com a Secretaria de Esportes, mas também irá envolver todas as secretarias do governo na assistência à população. Será um atendimento nos bairros. O primeiro bairro a ser atendido será o Serra Negra, que já está agendado, sempre será o último final de semana de cada mês. Então, no último sábado de todo mês, estaremos levando cultura, lazer, esporte, atendimentos específicos, que ainda estamos fechando as parcerias, à população daquele bairro. E, além disso, vamos abrir o espaço para os artistas daquele bairro que não tiveram oportunidade de se apresentarem. E a gente faz esse diagnóstico do que a gente tem de artístico naquele bairro e a gente abre espaço para as apresentações. Então, podem nos aguardar, que vai ser um projeto que nós vamos ter muito carinho e eu tenho certeza que a população irá sentir muito satisfeita com essa oportunidade de estar participando desse momento de lazer com cultura e esporte. E o Conservatório de Música? O Conservatório, nesse ano de 2019, está totalmente reformado. Vamos iniciar as atividades. Semana que vem já está aberto, quem quiser nos procurar. No momento, os funcionários estão de férias, período de férias dos alunos, para que a gente atenda todos os cursos que nós temos disponíveis e com o diferencial que a gente colocou o Cade Único, tanto no Conservatório de Música, quanto na Escola de Arte Irene Marra, aqui. Então, quem não tem condições de contribuir, que dá aquela contribuição mensal, pode procurar o Desenvolvimento Social, se cadastrar no Cade Único, que é totalmente gratuito esse atendimento. O que a gente acredita é que o município tem essa prioridade de atender quem precisa. Então, se você não tem condições, mas tem essa vontade, sempre ter vontade de desenvolver suas habilidades artísticas, pode nos procurar, procurar o Conservatório, procurar a Escola de Arte Irene Marra, que tem os cursos de pintura. O Conservatório tem, desde a musicalização até o atendimento de... não tem faixa etária, né? A partir de quatro anos, podem nos procurar. E tanto aqui também, a Escola de Arte Irene Marra. E, dentre os outros segmentos também, nós temos o Céu das Artes, que também tem os atendimentos, que vão iniciar em março, através do programa Arte Viva, que os interessados também em dança, em teatro, também podem nos procurar, que nós temos esses atendimentos. Bom, também tem um projeto inovador, onde, juntamente com o Circuito Camilo Cerrado, onde funcionava a banda musical, né? Sim, nós temos um espaço ali, que é perto ao museu, na Rua Presidente Vargas, que está aberto ao público já, né? Não inauguramos ainda, com o nome do Memorial Histórico, mas lá tem um acervo, um acervo histórico também, vinil, coisas que a gente ganha de artistas da cidade também, que podem ser visitados, né? Para você conhecer o que tem da nossa cidade, região, né? Para a gente poder... Posso gravar de novo?